Fala galera, tranquilo, olha, lançou o joguinho novo, é de um anime que eu gosto muito, que a segunda temporada terminou esse ano, aí vai ter a terceira com certeza, que é Mob Psycho, o jogo oficial da Crunchyroll, então não é aqueles ripoff feio nem nada, e eu vou ter que criar no primeiro aqui, lançou quase agora, aí tem dois servidores, e nesse momento, eu fui fazer lá o teste no servidor 2, e eu não mudei meu nome, aí eu tava com o nome de mulher, todo troncho lá, e eu ajeitei já, nada quanto é nome de mulher, mas vamos só uma, vamos lá, vamos lá, pra upio, nice, pronto, agora vai, seguinte, eu já vi essas partes aqui, eu soube que o jogo segue fielmente o anime, Então se você não viu o anime, você vai jogar o jogo, você vai acabar vendo, e tendo vários spoilers do anime, aqui como você pode ver antes, deixa eu botar o som do jogo, eu acho que tá mutado, eu vou botar o som aqui, pronto, aí eu tô sem fone, aí vocês não vão ouvir, aí tô jogando, é, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, entendeu, vou mutar até, vai que o YouTube tá tão gay, E, se eu boto o som do jogo que eu tô jogando, eu tomo strike, então, ó, a melhor coisa que a gente pode fazer, é mutar, Bem, aquelas cenas do primeiro episódio e tal, mas eu sei que vocês estão aqui pra se querem ver gameplay, vou pular tudo, mas tá tudo bem bonitinho, bem feito, Não mudei os gráficos nem nada ainda, não tenho oportunidade, vamos ver como tá o jogo, cara, você vê que tá que nem o anime, episódio 1, blá 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 blá, aquela comédia gostosa da gente ver, Olha o personagem do anime aqui, né, o professor, mobzinho, aquele gráfico 3D, não sou muito fã, mas não tá ruim, tá bom, na verdade, tá bom, não sou fã, eu gosto do 2D, Eu gosto do simplesinho 2D, aí eles colocaram, ó, esse 3D, que acabou, ficou bom, cara, ficou bom, é isso aí, ficou bom, mas imagina, colocavam 2D, assim, cara, Eu jogava fácil com um gráficozinho assim, mas tudo bem, vamos lá, Bem, quem já jogou Summoner's Wall, qualquer outro tipo de jogo, Turn-Based, é assim, é, Tactical Turn-Based RPG, né, RPG, baseado em turno, Tatical, né, tem que pensar pra jogar, é sempre assim, a mecânica é igual a do Summoner's Wall, até a quantidade de golpes, eu acho que tem um a menos, né, Se não me engano, são 3, né, 3 só, ele, a diferença especial que o mob, o mob tem um, ele, pelo que eu vi, não joguei, cheguei a utilizar, mas o que eu vi é o seguinte, Ele, tem umas mudanças, tá ligado, ele, é uma, só ele tem, é uma parada que só ele tem, então, parece que os times, que você vai passar por, sempre, você vai acabar deixando o mob, porque o mob é roubado, Isso é bom, quer dizer que o seu primeiro boneco não é lixo, tá, e há farpas pra quase todo jogo, que manda um boneco merda, pra tu, parece que o mob não, o mob é muito bom, E você pode investir nele suave, então tá safe, bem, vai ter aquelas cenas e tal, mas eu não tô aqui pra mostrar ceninha gráfica, nem, mas tá bonito, não é velho, Eu não ia mostrar, mas olha, tá sem som, então, isso aumenta a velocidade, que que, tipo, full speed, velho, ah, tá massa, tá, tá bem arrumadinho, você vê que não foi negócio feito, só pra fazer, Os caras investiram no jogo, vai, tipo, One Punch Man, eu gostei, mas eu vi muitos youtubers que eu sigo, que criticaram bastante, inclusive, um tava fazendo review do, do, desse jogo, Que eu vi esse jogo, que esse jogo lançou pelo review do cara, e, foi o FG3000, que é gringo ele, né, então, quem não sabe inglês, não pesquisa, quem sabe, pesquisa que o cara é bravo, Ou então você já não conhece, porque ele é famoso, enfim, ele critica, né, o One Punch, porque o One Punch não foi tão bom, e não, realmente não foi, parei de hora depois de um mês, Mas eu me diverti no jogo, bem, esse jogo, realmente, você sente que tem alguma coisinha aí, sabe, eu só, eu tenho medo do seguinte, servidores, é uma coisa que eu não gosto, cara, pra mim é global launch, todo mundo num canto, Pô, talvez eles juntem tudo no fim, tá ligado, depois junta tudo e, tá ligado, segura. Quem joga com amigos em grupo e tal, sabe que é um, não é legal, você tá jogando no 2, e o cara no 10, aí você não sabe se vai ser possível, nunca tem um crossover entre você e ele, a Gildan e tal, é muito foda, muito triste, mas de resto é suave, né, Bem, você tá vendo a Gameplay, uma pena que não tá com som, a trilha sonora provavelmente era boazinha, Mas o que importa é a qualidade do jogo, vou até conferir, cara, se vocês estão vendo isso aqui, o meu OBS, meu Deus, será que tão, tão, tô, voltando aqui pro foco, é o seguinte, cara, E o tutorial, né, o basicão, só que, você percebe algumas coisas diferentes, bem, uma coisa que eu já gostei, eu não, é, uma coisa que eu não gosto, assim, É quando você é forçado, a ficar clicando, como dá, quando andando, pra, a pegar, tipo, num appointment, e é isso, você tem que andar, e pegar umas batalhas, isso era chato, Eu não gosto, eu não gosto, eu gosto de sentar e ficar com um botãozinho só, tô jogando um jogo, que é pra eu ficar suave, então eu tenho que mexer, Eu só quero pensar, não quero ficar mexendo, né, eu não jogo no celular, jogo assim, não roda no meu celular, o gráfico é muito bonito, não roda, não roda, Então o foco é o que? Eu só mexer com o mousezinho, o básico, enquanto eu tô assistindo, jogando um jogo que realmente demanda alguma habilidade física, não só mental, psicológico, bora, Você vê que, esse cara buffou o ataque do modo, e eu dei cara, o jogo deu um sweepzinho pra mim, já, um combo, legal, as runas, né, aqui, então, isso aqui é o que? Deve ser alguma coisa, natal, né, deve ser a venda de natal, bora, Legal também que já passa pra próxima fase, eu não preciso, né, ficar, ah, tem que andar, clicar, blá blá blá, é bem, e se eu não me engano, é, o cooldown reseta, quando você mata uma horda, o cooldown reseta, se for o caso é muito bom, nunca tinha isso, Acho que, eu nunca vi isso em um, um jogo de, turn base, de RPG, de cooldown, resetar, de, ó, tá, o 1punch resetava, ou, ou, ou não, mas o negócio é que o 1punch era diferente, com, com o tempo você acumulava energia pra usar a habilidade, aqui não, aqui você já tem ela pronta pra ser utilizada, Essa, essa é a beleza, essa é a beleza, O monos voa é assim, só que, tem, tem cooldown, tipo, você mata uma, uma horda aí na próxima, não dá, tá ligado, porque tá no cooldown, aqui não, pelo jeito não tem, tá safe, então, tá nice, Aqui ele tá fazendo um tutorialzinho explicando o que? Da Rona, mais uma vez, eu tenho certeza que quem clica pra ver isso aqui, ou é muito fã do anime, cara, Ou então, já jogou esses jogos assim, é padrão, tem uma runinha, todo jogo vai ter a runa, vou nomear ela de outra coisa, e você vai ter o setzinho ali, né, Ah, 15% quando você equipa 2, 40% quando equipa 4, então, outro efeito aí, mas enfim, é bem padrão, bem padrão, aqui eu vou ganhar essa mulher, Eu vi em um vídeo que ela era muito boa, então, você tem 3 heróis que o jogo te dão de graça, e você, herói, tem personagens que são bons, Você precisa fazer o famoso, ah, eu preciso botar aí os 50 conto pra rodar, pra ver se vem, não, não precisa, tá safe, porque esses bonecos são roubados, Eu já vi, já vi os caras usando, essa mulher é roubada, eu vou testar ela agora, é, você vai ver, é quebrada, é quebrada, eu acho legal também essa, Só não curti tanto a animação da invocação, mas vai ver, é porque só, esse cara não ia ter uma animação boa, né, O cara é cúbico, não ia ter, o cara é cúbico, cabeça quadrada, ninguém liga pra ele, vem, vou bufar ela, pra ela suipar, O que que é isso? Deixa eu ler, deixa eu ler isso aqui, vai, deixa eu ler isso aqui, vai, então vou usar aqui, O jogo não deixou eu ler isso aqui, agora eu vou ler, é, não vou, não vou ler, só isso, bem, Eu não posso ler nada, só vou dar o golpe, o jogo tá mandando, eu faço, Eita, duas, me fingi aqui que eu não sabia o que ela fazia, na verdade eu não sabia, Quando ela mata pelo menos um mob adversário com a segunda skill, ela automaticamente repete a skill, Então, e isso pode se repetir, infinitamente, se tivesse infinito, Então é quebrada, é roubada, 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 Leve isso em consideração, o jogo te deu, o mob, que é provavelmente o personagem, ou um dos mais roubados do jogo, Este gordinho, que, que ele, tal, olha, não consigo, mas ele bufa, ele, bum, bufa, E ele bufa alguém que dá aí cá, pensa comigo, logo, ela, Ai, que é isso, cara, mas, ó, um problema, ela é lenta, você vê que o, o bichinho dos movimentos dela, Porque ela é lenta, mas olha, é roubada, e ela tem, a passiva dela aumenta a taxa crítica, Você vê que ela foi feita pra sweepar, não sei se tem muito sentido ela ter esse poder, Já que no desenho, se eu não me engano, no anime, né, desenho é um anime, tem gente que tilta quando o cara fala desenho, Mas a troca é um desenho, só que japonês, Ela não era, ela era mais ou menos, mais ou menos, esse menino tem mais poder que ela, tenho quase certeza, Eu posso estar enganado, posso ter esquecido alguma coisa, mas eu acho que é isso aí, vamos lá, Vou bufar de novo, como o jogo ensinou, foi um bom tutorial, Agora eu vou aqui, ó, Attack Reduce, Vou sweepar agora, né, esses caras, Olha como ela é quebrada, ela vai sweepar todo mundo, Matou um, matou todo mundo, Porque ela repete, eu matou mais um, aí vai repetir de novo, Mais uma, dá ali, Ó, muito dano, Esse cara ficou vivo, Ah, mas isso aqui era pra perder, Certeza, Olha, carregou a barrinha do mob, Não entendi aquilo, Não entendi o que aconteceu agora, Mas veio um personagem novo, Aí agora, ele tá explicando, ó, Chegou a 100% aquela, No anime, ele tem uma barrinha que sempre carrega, Quando topa, ou chega próximo do topar, Ele fica, Ele demonstra realmente o seu poder, Ele perde o controle e ele tilta, Fica mais forte, E tem algumas opções, vai ver, Mas ele tá mandando fazer só essa, Então vamos lá, Bem, Brabo demais, A animação tá boa, O personagem que a gente ganha, O primeiro, o inicial, Fica roubado, Olha aqui, ó, Ele é roubado, Então, Não tem muito que reclamar do jogo, né, Não sei o negócio do servidor, vai, Eu não sou fã, Tenho medo do que vai acontecer, Eu até quase não jogo, Eu falei, Eita, não sei, cara, Mas eu pensei, Não, mas, Esse cara, Eu sou fã, Só que ele, Quem viu o anime, Sabe que ele, Quando ele bota o casaco, Fica uma vibe mais, Né, Bonita, Bem estiloso, Tudo, Ele assim, Todo fudeado, Podia, Podia, Ficar mais appealing, Pra, O público, Ele com aquele casacão, E tal, A galera, Poder gostar mais dele, Galera que não é, Chega do anime, De novo, Cena do anime, Vai seguir, Bem cronologicamente, Tenho certeza que vai, É, Eu vou esquipar, Essas coisas, Tenho, Diálogo, Tal, Tá em inglês, Eu não procurei, Pra ver se tinha, Legendado BR, Mas é da Crunchyroll, Então, Acho que tem, Né, Porque, Esse anime, Fez muito sucesso, No Brasil, Então, Vamos lá, Ele tá tendo, Aí, A paradinha dele, As tretas, Ele vai, Ah, Vou botar contra esses caras, E depois, Eu vou usar esse cara agora, Né, Vamos ver do que, Esse time é capaz, Ah, Tem animação, É legal aqui, Motorcycle, Não deu pra ver, Ae, Finalmente, Cara, Vezes 2, Speed, Não é tanto, Tá bom, Eu vou buffar o ataque, Da sweeper, O mob vai, Dar muito dano, Nesse cara aqui, Pô, O que é isso? Ah, Eu acho que é dano, Né, Dano aumentado, Deve ser dano aumentado, Critical damage, Geralmente, Tá bom, O que é isso? Tio 70%, Defense damage, Ah, Legal, Cara, Esse é roubado? Ah, Então é baseado na defesa, Né, Legal isso aqui, Cara, Olha o dano, Que vai ser nele, Nele dole, Prau, Não entendi nada, Dei dano, Dei dano em alguma coisa, Eu não, Não entendi, Eu dou dano, Dou, Eu nem vi, Nem prestei atenção, Tô doido, É isso, Aí esses caras vão dar, Bem, É agora, Eu acho que eu, Não pode ser, Cara, Eu pensei que ela, Tá, Tô trolando, Eu vou enfraquecer, Esse cara, Seu mob vai sweepar, O mob sweepa, Né, Não, Eu esperava mais dano, Aqui, Tá bom, É bom que a gente vai ver, Agora, Primeiro skill dela, Que eu não vi ainda, Não deve ser lá, Dá muito dano, Pô, Cara, É a mais roubada, Daí, Tirando o mob, Né, Porque o mob, Seu estado normal, Não é tão, Com essas trilhas aqui, Mas eu acho que muda, Eu vi um spoilerzinho, Que você pode selecionar, Até as funções, Ele vai ser, Tank, Healer, Você vai conseguir selecionar, Isso bem, De, Ah, Puxei um DPS roubado, Mas eu tenho o mob, Aí você bota o mob de tanque, Tá bom, Vamos lá, Vai ter aquela, Petinha, De acelerar, Mano, A animação, Tá muito boa, Né, Velho, As caras, Se esforçaram aqui, O que não fizeram, No jogo do One Punch, Né, Fizeram com esse, Eu não sei se foi a, Control que tá errada, O que tá vendo, Talvez não, Aqui, Vou mudar, Ah, Aqui, Isso que eu falei pra tu, Pô, Da mudança, Attack, Tab, Skill, É, Óbvio, Difensão, Rafa, Sport, Aí vou mudar, Pô, Hum, Ignora a defesa, Caralho, Ué, Ah, Eu não gosto disso, Tá, Eu não vou reclamar, Porque tá bonitinho, Quero, Vou andar com ele, Um pouquinho, Pela, 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 Bora, Tá bonitinho, Não tá aquele negócio que, Mas convenhamos, Cara, Cara, Tá, 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 É porque eu fico pensando na hora de você vai repetir os estágios pra famar runa, etc, Mas aí eu acho que não vai ter essa andada, Isso aí vai ser só no modo história, Primeira vez, Deve ser isso, Espero que só seja assim, Deve ser, Porque eles fizeram tudo, Com o maior cuidado, Não duvido que eles tenham trollado nessa parte, Bem, Vamos lá, Buffar a menininha, Great, I have very high defense, Ai, Ai, Ignora a defesa dele, Eita, Mudou tudo, Ai, Eu não bufei o mob, Eu bufei a outra, Esse golpe ignora a defesa, Que isso, Caramba, Tá vendo, Mob é o mais roubado, De longe, De aí, Pronto, E agora, Eu vou ver se eu consigo alguma coisa, Matei um, Matei todo mundo, É muito roubado esse boneco, Velho lá, Repetiu três vezes o golpe, Caramba, Roubado, 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 Tá bom, O cara virou um espermatozoide, Tá bom, Eu vou pular aqui, A gente conhece, Quem viu a mim, Conhece, Quem não viu, Vai ter meu spoiler, Eu falo isso, Eu falo isso depois de ver toda a cena, Mas tudo bem, Bora, Function Lock Task, Ah, Peraí, Peraí, Vai ser o sistema de, Tá bom, Tá, A true aqui eu quero fazer uma sumonadinha, Porque, O que decide, Se o cara vai ficar na conta, Ou não, É o quão, Bom, Foi a sumonada, Pelo menos é assim, Que o extrairado trabalha, Então, Eu vou fazer isso, Peraí, Pessoal, Eu não vou pegar agora, Porque tudo depende, Tá bom, Você vê que tem vários conteúdinhos aqui, A gente vai, A gente vai clicar em cada um, Mas eu tô doidinho, Pra fazer a sumonada, Cara, Vamo lá, Vamo lá, Cadê, 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 Eu posso, Eu posso, Clicar em outra, Não, Tô escravo aqui, Do, Interessante, Que quando eu, Quando eu joguei, Na, No outro servidor, Não tava, Ah, Aqui anda a gente, Favarrona, Esse cara aqui, É um cara que eu quero tirar, Velho, Olha o design dele, Eu sempre achei massa, Ele lutando no anime, Esse cara também achava massa, Mas tá meio merda, Esse design aqui, Esse negão é brabo também, Que vetinha aí, Não faço questão não, Vamo lá, A não ser que seja roubada, Aí eu já peço pra, Não dá, Me dá, Ah, Dá um mobzinho, Ei, Ei, Lol, Mano, Que resenha, Velho, Tá bom, Fofinho demais, Tá aqui, Como todo bom jogo, Tem o seu sistemazinho, Pra viver, O famoso, Compre e ganhe, Justo, Talvez eu conto, Aqui, Loginzinho, Get Reward, Aí, Parte boa, Dá pra fazer re-roll, Ah, Eu gosto de ver, Dá pra fazer, Olha, Você ganha isso tudo, De, Da, Registração pré aí, Pre-registration, Ah, Ganha, Eita, Eu acho que, Mas eu ganhei, Ou eu tenho que escolher, Não importa, Eu acho, Tá bom, Tudo faz, Mano, Peguei tudo, Tudo, Beijo, Ah, Que pode ser gold grade, Também, Ah, Então, Já não, Ah, Então, 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 Talvez não tenha sido do lado, Né, Pensando bem, Já começamos mal, Vai tudo bem, Sempre tem outras contas, Pra gente, Vamos lá, Vamos lá, Tá aqui, Eu tenho seis, Pra sumonar, Aqui tá, Ah, Tem tantos, Não tô perdido, Bem, Vamos lá, O normal, Standard Recruitment, Tem as paradas que vem nele, De personagens que você não lembra, Até os que você também não vai lembrar, Tá aqui, E tem uns obagos, Tem uns bons, Mas o que importa é aqui, Cara, A de vencimento e recruitment, Os douradinhos são os mais roubados do jogo, Ou deveriam ser, Mas aqui a gente tem coisa boa também, Né, Como vemos, O jogo já te dá ela, Você ganha este, Este cúbico aqui, E eu vi que você vai ganhar esse cara também, Então, Tamo tranquilo, Friendship recruitment, Que é sempre bem vindo, Né, Aqui, Pode dar um, Um mobzinho massa, Que esse, Que é isso, Mysterious recruitment, Não entendi, Ah, Tá, Esse só é entre o roxinho, Né, Aqui, Ah, Tem a porcentagem, Quem não viu tem a porcentagem, Volta no vídeo e vê, Vamos lá, Aqui, Só vem o douradinho, 100%, O natural é 3%, Pra vir o, O famoso, Nat5, 15%, 15%, Pra vir o Nat4, E o normal, 82%, De chance, E que é isso, Hot recruitment, Aí, Adiciona isso, Cara, O Sasuke, Capa, Tá bom, Tá bom, Peraí, 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 Como é que eu vou pra esse Hot? Aí eu não, É, Aí tem que, Pronto, Talvez nessa aqui, Uma coisa que eu não gosto, Mas tudo bem, Não vou, Não vou, Talvez o jogo libera e dê alguns grátis, Mas cara, Se for só pagando, Que você consiga, É uma merda, Né? Talvez não seja, Não, Acho que não, Ou quem fez isso foi o, Crossing Void, Não me deu, Que burra da poxa, Tanto que, Galera foi quitando, Mas vamos lá, Vou fazer a sumonadazinha, Aqui vai, Tá, Começar com os roxinhos, Começa com os roxinhos, Bora, Primeira, Míssel compli, Já ganhei missão, Porque veio coisa boa, É isso aí, Manda, É bom, Eu ganho, Fiquei feliz e triste, Por quê? Porque eu vi que a gente ganha ele, No dia 4, De jogo, Mas ele é bom, Talvez seja skill up, Vai, Dale, Vem, Vem pro pai, Vem, Se não ganhou missão, Provavelmente é porque, É, Spoiler, Ah, Sarutão, Talvez seja bom, Vai, Opa, Mips, É isso, É agora, Vem, Dourado, Ah, Eita, Eu falei dele, Eu falei que esse cara, Tem um design, Que eu quero, Porque, Ah, Vai se lascar, Velho, Tá aí, Quem duvidou, Não vai ficar, Ah, Sakurai, Vem, Vem, Samurai, Vem, Vem, Eu vou sumonar, Já fiquei na conta, É isso aí, Tamo junto, É porque eu botei meu nome, O meu nome, É o que decide, Entendeu, Aqui o irmão do Cabeça Cúbica, Esse é o Cabeça Redonda, Quem sabe quem ele é, V é o anime, O anime é muito bom, Cara, Então, Vamos lá, Vem, Ó, Ó a mãozinha com V, É, Não deu essa sorte, Talvez, Não, Esse cara é bom, Né, Esse cara não é o que malhava, No anime do cara é legal, No anime, Vamos lá, Eu tenho mais um normal, Assim, Normal que pode vir até o Pica do Pica, E quatro, Que pode vir do Piquinha, Pro Pica do Pica do Pica, Vamos lá, Ó, Não sei, Eu tô achando que, Ó, O cara é meio dourado, Meio roxo, Me enganou, Né, Mas tá aí, Ó, O, O, É aí que tá, Olha essa coisa, Eu lembro o que é, Eu lembro quando apareceu, Não, Eu não lembro, Mas eu aceito, Ah, Do túnel, Swallow up, Ah, Vem, 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 Se é bom, A gente aceita, Se for ruim, Vem também, Vem, Vamos lá, Os quatro principais agora, Sumam lá, Sumam lá, Vem, 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 É, Olha quem veio, Cara, O problema desse cara, É que ele é muito feio, Eu lembro, Ele foi destruído, Pelo, Galeguinho, Então, Vamos lá, Ó, Tá bom, Eu gosto dele, Desse cara eu gosto, Tá bom, Tá bom, Vamos lá, Vamos lá, Chegou aqui, Ah, Acabei de ganhar dele lá, Ele vem agora pra cá, Tá bom, Ele deve ser bom, É possível, Cara, É, Deve ser bom, Cara, Deve ser bom, Bem, Eu consegui um nat 5, Do normal, Me dá um também aí, Vem, Vem, Se não veio, Accomplishment ali, É porque não veio, De novo, Então, Tô com, Ah, É bom, Acho que é bom então, Deve ser bom então, No geral, Isso deve ser bom, Pensa aí, Pensa comigo, Três dele, Porque eu vou ganhar o que vai vir de graça, E porque já tô com dois, Então é bom, 100%, Eu não vou reclamar de nada, Na verdade, Eu não precisei, Dar re-roll em nada, Eu criei a conta, Botei meu nome, Sumonei e veio, Então se eu for gastar dinheiro no jogo, Vai ser nessa conta, Porque eu já tô com o meu personagem favorito, Assim, De design, É que já botei até, Depois dele, Porque esse, Esse aqui é o melhor de todos, Inclusive eu vou usar o, Eu vou usar o dele, Tô nem aí, Eu vou usar o dele, Default, Partner, Bem, Mas é legal, Né, O, Mas em, Não sei, Em respeito a ele, Eu vou usar ele, Use, Tá bom, Vamos lá, FPS High, Os gráficos, Tá, Tá tudo massa, Tá tudo massa, Vamos lá, O que temos que ver aqui é o seguinte, O que é isso, Ah, Aqui, Era isso, Você vai ganhar isso, Por causa da, Da, Pre-registration, Bem, Mas vamos lá, Activements, Eita, Game Cristal, Dá pra, Será que dá pra, Vou segurar, Vou segurar, Vamos lá, Meu Deus, Cliquei tudo errado, Meu, Acabei de destruir tudo, Tá bom, Voltando, Voltando, Olha, Peguei esse cara, Né, To your side, É, Já escolhi, Né, Não que eu, Tivesse escolha, Escolhi, Eu já, Veio, Procure, Então, Eu vou ter que, Buildar um time, Baseado nele, Provavelmente, Que é isso, Ih, Vem coisa, Ah, Massa, Será que manda um, Isso, Esse é o que, Você colou pra simonar? Não, Ah, Então eu não levo, Tá bom, Tem aqui, Os recharge gifts, As paradinhas, Né, É em dólar, Ah, Esse growth pack, Isso é muito bom, Né, Todo jogo vai ter, E, Né, Todo jogo, Se você for querer jogar, Vai na moral, É interessante, Sempre vai ser em conta, Aqui, Olha, 8 mil, Por 13 dólares, A gente vem aqui, E vê que, Os negócios, São, São mais intensos, O que é com o din din, Né, Velho, Cadê o, O que a gente, Ah, Se você quiser ver em conta, Vai lá, 8 mil dólares, 8 mil cristais, 13, Aqui tem 14, 980, Pra você ver a doideira, Desconto, Que isso, Ah, As paradinhas, Né, Ah, Nice, SSR, Awakening Pack, SSR Awakening Pack, Tá, Massa, Parceiro, Tem o Mob, Tem esse cara, Mais de uma vez, Olha, Eu tirei ele mais de uma vez, Eu coloquei aqui em cima, O que é isso? Ah, Tá bom, Vamos lá, Vou voltar aqui, Vamos ver o, A interface, Vamos ver como é, Ah, Entendi, Cara, Entendi, Tô entendendo agora, Mas tem nenhum, Tá ligado? Eu tirei esse cara, Mais de um, Aqui, Esse aqui, Ah, Aqui, Entendi, Aí, Psss, Vem alguma coisa, Ah, Bem, A única, Pessoa que eu vou ler agora, Nesse vídeo, Vai ser esse cara, Vamos ver as habilidades, De um cara, Porque eu já vi, Que ele é baseado, Em velocidade, Falei errado, Baseado em ataque crítico, E é assim que eu gosto, Ataque crítico, Fudando, Bora, Normal, Blade Hour, É isso, Ah, Peraí, Peraí, De onde, Ver esse Blade Hour, Tô lendo aqui, Ah, Assim aqui, De um ataque, Dá um ataque, Que causa 100% do dano, No, No, No target, E ganha um stack, Da Blade Hour, Blade Hour, Aumenta o dano, Da minha habilidade, De um ataque, De um ataque, De um ataque, Aumenta os destaques, De um ataque crítico, Do Confluence, Que é minha última habilidade, Então, Esse cara, Deve ter uma forma, Tipo, Um set de golpes, Que você vai dar com ele, Vai começar com a 3, Com a 2, Com a 1, E tal, Tem o combo, A gente vai estudar ele, Vai, Vamos lá, Blades Will, Before Awaken, Ah, Esse aqui, É quem ganha o buff, Quando dá awake, Cada stack de Blade Hour, Que é o que a gente ganha, Aumenta o dano, Da Custoy, Em 5%, E cada stack, Da Blade Hour, Também aumenta 5%, O critical damage, Da última, O máximo de stacks, É 9, Depois de awake, Mesma coisa, Mas, Eita, E ganha mais 3, De graça, Então fica 12, Tá legal, Isso é passiva, Então ele só tem 2 skills, Vamos para 400%, É só 1, Ah, Bem que podia ser em todo mundo, Encarar, Ó, Mas é muito dano, O detalhe, A gente teve 10 attacks, Critical hit, All stats, Expanded, Depois de crise, Não se expender, Tá, É isso aí, É isso aí, Não entendi muito bem, Mas é roubado, Com toda certeza, Com toda certeza, É roubado, O bunker já deixa claro, Como é que você vai ter que buildar ele, Né, Ele tem defesa alta, É estranho, Mas a gente vai buildar ele, Em ataque e crítico, Só isso, E critical damage, Mas acho que critical damage, É mais play to game, Que a gente vai conseguir as coisas, Então, A única tristeza, Vem aqui, E as unas que eu consegui, Não foram, Né, Quado é best, Será que tem alguma coisa aqui de crítico? Vai ver se tem até galera, Não tem nada, É, Quer usar, Cara, Vem em alguma coisa, Tá bom, Recomendo, Deve, Ah, É aqui, É isso que eu quero, É isso, Energy Absorve, Ah, Life Steel aqui, Então, Life Steel, Smooth Sound, É, Talvez eu não precise de Life Steel, Legal, Que você pode deixar, Um set salvo aqui, De runas, Bem, No geral, Tem algumas coisinhas aqui, Interessantes, E únicas, Do jogo, Né, Ah, Pô, Boss Killer, Best DPS, My guy right here, Sakura Yuzo, Very Yuzo, Tem, Aí eu fiquei, Meu triste, Meu cara, Meteu essa, Com certeza, Não é, O top lá é bom, De, Dez comentários, Um é ruim, É porque ele é bom, Cara, Overview, Assim, Retraining, Vem, Tudo faz, Opa, Tem roupas, Ah, Massa, Massa, Enfim, Legal demais, O jogo tá bonito, Eu vou dar uma nota agora, Só pelo que eu vi, 8 e meio, Vai, Tá bom, 8, 8, 8 e meio, 8, Não tá nada confuso, Dá pra entender, É bonito, Você vê que teve um amor, Na hora de fazer o jogo, Então, Não vou reclamar tanto, Não, Não, Obrigado.